Fala galera, Vini e Fernando falando com mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez vamos jogar aqui Metro 2033, tô jogando no PC, tá? O que foi isso? Ah, tá nos créditos ali, ó E achei da hora que o menu, velho, nunca tinha, eu nunca joguei esse jogo Eu tenho tanto esse, eu tenho o Metro 2033, tenho outro Metro que eu não lembro o nome Aqui no PC e no Playstation 4 eu tenho o Metro Exodus, eu nunca joguei nenhum, tá ligado? Eu tenho vontade de jogar esses games e tudo mais Enfim, eu baixei a legenda aqui pra ficar tudo em português bonitinho Vamos ver qual é que é deste game, tranquilo, vamos vir aqui em novo jogo Tem várias dificuldades Vamos no normal aqui mesmo, já que eu nunca joguei Ver qual é que é, tem que apertar Enter Vamos nessa, ó, prólogo, é um FPS, tá? Era quase no final, mas eu teria a coragem, a vontade de ver o que aconteceu Vamos nessa, então É um FPS com um clima de terror Quando você deixou sua estaciona, você nunca pensou que vai acabar em um lugar assim, não sabendo se você vai salvar o nosso mundo Ou enviar sua força para nós Isso aqui é automático, tá? Não sou eu que estou controlando sua câmera Enfim, é um FPS com um terror Esse daqui eu não tenho certeza, mas o Exodus é mundo aberto Você pode fazer missões e tudo mais Esse daqui eu não sei, velho Mas enfim, já estamos aqui em game Joguinho é bonito, cara Ah, tem que ativar o esquema ali Só deixa eu me dar uma olhada aqui primeiro Ou é ali ou é aqui, eu não sei Uma coisa que eu estou sentindo bastante Enquanto eu estou jogando esses games no PC, né Eu sou player de console E porque deu problema no meu monitor de console Eu estou jogando algumas coisas no PC E, velho, uma coisa que eu... Que é... Calma, parceiro, já vou já Uma coisa que eu estou vendo muito é o desempenho, velho Tipo, os games rodam, obviamente, dependendo do PC E dependendo do game também, rodam liso, velho Esse game que não é tão pesado, né Já é um game mais antigo Roda bonitinho, velho É um bagulho que é bonito de ver Tá, então ali não era, né Vamos aqui, então Tranquilo Tem um outro jogo que tem certas semelhanças Que é o Stalker Porém ele... Ah, aqui, beleza Ele não é exatamente nessa mesma pegada, né Mas é um game que... Ah, tem que segurar aqui o E, tranquilo Um game que eu quero testar também E que está para chegar o Stalker novo Que foi adiado por conta da questão lá da Ucrânia Se eu não me engano Mas... Parece que vai ser um game bem interessante Enfim Cara, tem bastante... Vou fechar aqui de novo Bastante interação até aqui de início Postei Para abrir aqui a porta Ver o que tem e tudo mais Eu não sei se tem questão de FOV Dá para ligar aqui o esquema É para usar a lanterna Ah, interessante Eu desliguei a energia, foi isso? Ali não dá, né Liga a energia de novo Ah, não sei Eu acho que depois eu vou ter que voltar aqui E desligar essa energia aí, mano E aqui? Tem munição Interessante Estava descarregado, inclusive Pegar aqui todo o rolê Tem uma arma aqui também Mas se eu pegar essa daqui Eu vou trocar a minha, cara Eu tenho várias Mas eu não posso pegar essa daqui simplesmente Para ficar com mais uma, não? Então vou manter a minha Nem testei ainda Tranquilo Vou ter que pular ali? Não, acho que é para cá mesmo Mas e ali? Será que tem alguma coisa? Ah, amigo Eu sou... Ah, tá Aqui era só caso você caísse, né? Eu sou do cara que Primeiro Quer ir para o lugar errado E depois eu vou para o lugar certo Esqueci de correr ali Para fazer o pulo Mas enfim Bem interessante de início aqui, mano É doido Eu joguei só uma Uns 15 minutos do Do metrô Exodos Só a introdução e tal Máscara de gás Muitos lugares, especialmente na superfície Exigem uma máscara de gás para sobreviver Se você começar a sufocar Pressione G Para colocar a máscara Para tirar a máscara Segure G E para ver quanto tempo vai durar os filtros Pressione IT para ver o relógio Tá tranquilo, ó Continua Então Tá carregada a arma aqui Pode ficar tranquilo Left mouse button Tá, já está chegando aí as criaturas, mano Não sei o quão mais é FPS E o quão mais é terrorzão, tá ligado? Eu sei que é um mix bem interessante Metrô é uma série que a galera curte bastante, né? Caralho, quanto bicho, mano Eu não sei se esse daqui é o primeiro Ou se o outro metrô é o primeiro Mas eu acho que esse daqui é o segundo metrô E o O outro é o primeiro e tal Obviamente, né? E tem o Exodos que seria o terceiro Se Caso não tenha um outro também Que eu não conheça, no caso Bom, vai, mano Deixa eu ver a faquinha aqui Como é que é Qual é que é da faquinha Tranquilo Eu não sou muito conhecedor Como eu tava dizendo Eu não sou muito conhecedor da franquia, né? Por não ter jogado os jogos Mas pelo que eu sei É basicamente A civilização, né? As pessoas ali Vivem dentro dos metrôs Por conta de Eu não sei se é radiação exatamente Ou o que aconteceu Pra chegar nesse ponto Mas basicamente A galera vive Nessas Nessas estações subterrâneas Por isso que o nome do jogo É metrô Até onde eu sei E Isso aqui é brother nosso? E basicamente A gente sai aqui fora Pra pegar suprimentos Sei lá, mano Pra explorar E obviamente Vai ter a Toda aquela questão Pós-apocalíptica Diria ali Que é a questão da rivalidade, né? Pessoas tentando sobreviver E montando O Montando os seus grupos, né? De sobrevivência e tudo mais Contra outros humanos Provavelmente Acredito eu, né? Eu acho que no Exodos Esse é mais Mais visível E também contra essas criaturas aí Os bichos tanca, mano Os bichos tanca Vamos dar o reload aqui É, vou deixar eles passar, mano Só vou atacar mesmo Quem Vim pra cá Quem passar dessa linha aqui Passar dessa linha aqui Nós ataca Tipo, esse aqui, ó Passou, vai tomar, parceiro Era melhor ter corrido junto com a tua Teu grupinha ali, velho É, esse daí Ó, só tão passando Calma, querido Calma, querido Merda que eles tancam muito, mano E eu preciso ficar Recarregando aqui o tempo inteiro Isso aí foi Foi o quê? Ah, tá Acho que é Tem uns bichos voadores também, cara Acho que era script, né? Eu caí aqui Achei que eu tinha morrido já Também, né, mano Aí, lascou Oito dias antes Então, beleza, ó O jogo mostrou Tá, beleza Galera Galera tava meio 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 ferrada ali Tá, isso aí é o quê? Eu não sei aqui Há quanto tempo, né? Que tão vivendo assim e tal Aqui na história do game Mas é algo que deve ter Ser falado aí ao decorrer da gameplay Interessante Mas isso aí tá meio Padrão, né? Padrão Ah, entendi Tipo Mundo padrão É, mas é só fotos Lembranças Daquilo que Talvez os caras nunca nem viveram, né? Se nasceram já nessas condições Mas é por isso que eu disse Eu não sei há quanto tempo exatamente Que rola Essa questão aí do Da galera sobrevivendo nos metrôs E tudo mais Mas é algo que deve ser falado aí no game Enfim, quem é esse boneco aí? Isso aqui é antes daquele início, tá? Aqui é só pra ligar a lâmpada Mano, é muito legal Pelo pouco que eu joguei o Pelo pouco que eu joguei o outro lá O Exodos Eu achei que dava pra ler ali Eu não vi tanta interação assim não Mas também eu só joguei tipo tutorial, tá ligado? Não vi quase nada do game Mas é um jogo bem bonito, né? Tanto esse Quanto aquele, obviamente Que é mais novo e tudo mais Aí eu tive que baixar A legenda separada Essa daqui é a versão da Steam Se eu não me engano Eu tenho tanto jogo na Steam quanto na Epic Acho que ambos deram de graça Uma época e eu peguei Só que eu acho que essa daqui é a versão da Steam Eu tive que baixar A legenda É outra coisa muito interessante também do PC, né, velho? O jogo não é legendado Mas você pode baixar uma versão paralela Feita pela comunidade e tal E aí, parceiro Nossa, vai falar com o mano aí? A parte aqui é mais de Conhecendo a situação, né Em que você vive basicamente A galera e tudo mais Vivendo nessas condições aqui Tudo sendo Subterrâneo, né? Não vai pra cá Tudo sujo Tudo precário, né, velho? É o jeito que dá Eu lembro a Half-Life também, cara Tudo que é jogo me lembra Half-Life É que não tem como, né? Half-Life Ele elevou esse tipo de game A um outro nível na época, né? Quem será que tá aí? Até aqui já meio... Né? Sabe comé Ô doido Agora virou Fallout, velho Maneiro Cada um com suas funções, né? Maneiro demais, velho Rapaz, acho que passou por dentro ali Tá, o que que eu faço? E aí, rapaziada Falam comigo? Opa Certo, cadê? Onde é que nós vai? Eles não especificaram quem, né? Mas provavelmente são aqueles inimigos Pônde que eu vou, velho Tá, get a weapon Aqui? Tá, pega aí a arma Não especificaram, mas Eu acho que seja aqueles inimigos, né? Mas pode ser que sejam inimigos humanos também Sei lá, querendo recurso Pra alternar entre Diferentes tipos de arma Perte um, dois, três, tá, tá Ou a rodinha do mouse Tranquilo É o que eu já tinha visto É, então é Os inimigos Criaturas mesmo Só pegar a arma aqui, rapaziada E aí? O que que a gente faz? Vamos atacar Ou vamos ficar defensivo aqui? Só esperar mesmo O rapaziada avançar, né? Essas Essas Ventilações aí Vai ser o problema Pior que os bichos vêm Você nem Ó Pra chegar aí Você nem sabe exatamente De onde, mano Que os caras vão vir Tipo Tem vários lugares aí Esse daqui veio por aqui, ó Meu irmão Ah, até mais dali que eles vão vir Doido? Esse revólver aqui Ó, o bicho é fruto, hein? Show de bola Passando hit kill Não sei se são exatamente iguais àqueles Pode ser que aqueles sejam mais resistentes Mas que eles estavam tankando muito, mano Esse daqui, ó Tá morrendo rapidinho De boa, tá de boa Até o momento Caraca, mas é muito bicho, cara Bom, eu acho que Pelo que eu vi aqui inicialmente Pelo menos é um jogo Mais FPS do que terror, né? Só que Você vai tratar com criaturas e coisas Um tanto quanto diferentes Não sei se Não tem os escutores aqui Só os usuales escutores Mesmo quando você não vê eles Os escutores estão lá Espérito Isso é o seu arma Isso é o que make os novos pomươngs que saibam através dos tonelos como ratos. Os Os Escuchos não são simples mutantes. Eles são homo novice, o próximo passo na evolução. Você ouviu sobre o sobreviveção dos melhores? Acontece o que? Nós perdemos. O que aconteceu com você, Alex? Você pode ir como lambos para a matemática. Eu vou ficar com qualquer vida que eu tenho com os olhos e os olhos. E eu vou levar mais do que alguns dos homo novice com mim para a terra. Bem, você acha que você é um filme antigo? Veja, Hunter. 10 soldados, treinados em combate. O seu corpo está rompido. O seu mente está perdido. Os oscuros. Eles destruíram o posto de guarda. É, velho. Os bichos estão invadindo toda a região aí. Aí, lascou. Vamos curtir pra caramba aqui inicialmente, velho. Era um pouco diferente do que eu pensava que seria. Mas achei muito legal, cara. Eu espero aí que vocês tenham curtido a gameplay. Primeira vez aqui jogando e conhecendo o game. Achei topzera. Deixa o like se puder pra fortalecer. Comenta aí o que você achou também. Se você já jogou, se você conhece a franquia. Beleza? O devil sabe o que está acontecendo lá fora, além do seu perimetro. Eu tenho que ir reconhecer a situação. Escute cuidado, Atyom. Se eu não estou aqui aqui de manhã, você tem que ir para a polícia e encontrar um homem chamado Miller. Diga-lhe o que aconteceu comigo. E o que está se torna nos túneis nordestinos. Conte isso ao Miller, assim que ele sabe que eu te enviou. Eu confio em tudo que você, Atyom. Não me deixe de descer. Então eu sou, I am the man now, né? Agora eu sou o rapaz. Até o próximo vídeo, até mais. Fui!